Bom dia para todos novamente, hoje a nossa aula é de português, nós iniciaremos corrigindo as atividades que foram passadas para casa, página 20 a 22, módulo 2, ok? Então, vamos começar a correção, página 20, módulo 2, eu vou pedir para que Mariana faça a leitura da sinopse do filme Homem-Aranha. Tá bom, vou botar aqui. É porque eu já estava na 22, direto. Oi? Eu já estava na 22. É 20, tá? Página 20. Tem uma sinopse do filme Homem-Aranha, pode ler para a gente. Depois de atuar ao lado dos ligadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker, Tom Holland, voltar para casa para sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas. Ele pensa ter encontrado a missão da sua vida. Quando o terror vilão Abut, Michael Crenshaw, surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como é de imaginar. Muito bem. Reparem que as primeiras perguntinhas, letra A e B, são para serem respondidas oralmente. Por isso tem aquele balãozinho da fala ao lado, tá? Então, a primeira perguntinha, vocês sabem qual é a função de uma sinopse? Seja de um filme, de um livro, qual é a função de uma sinopse? Está meio que um spoiler. Está meio que um spoiler do conteúdo. Está meio que um spoiler do conteúdo. Então, é até tipo dar um spoiler do conteúdo. Dar informações sobre a obra, sobre o filme, sobre o livro, né? Um resumo da obra, tá bom? E letra B, o que chamou sua atenção nessa sinopse? E aí? Alguma palavra ou a imagem do Homem-Aranha? Algo que seja escrito aqui? Quem já assistiu a esse filme? Eu não. Eu. Eu? Eu assisti todos. Eu assisti todos. Eu também assisti todos. Eu ainda não. Eu também não lembro. Eu ainda não assisti. Eu só vi o Ultimato e a Marvel. Mas Vingadores eu já vi. Eu vi todos. Mariana. O nome da escolha do filme. Mariana. Ele é assim. O Homem de Ferro Mota. Oh! Que escolha é esse, cara? O Homem de Ferro Mota. 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 Tá bom, preste atenção. Galera, vocês estão falando muito. Vamos voltar aqui. Tem que contar o filme. Outro dia a gente marca de assistir. Na sala. Quando as aulas voltarem. Vamos lá, então. O que interessa. Eita? Mariana, tá aí? Tá aqui sim. Você não é minha, não é? Fala. Fala pra mim, Mariana. O quê? É triste. É porque tem muita gente falando. Aí me muda. Ela tá zoando. Pessoal, desliguem o microfone e só ativem quando eu pedir que vocês respondam a alguma questão. Que é pra não ficar esse ruído atrapalhando os colegas. Vamos lá. Mariana, o que mais chamou sua atenção na sinopse? Foi a imagem. É muito arriscadora. E também as palavras em destaque. Eu não sabia que numa sinopse aparecia entre parentes os nomes dos atores. Ah, sim. Legal. Você falou algo importante que nós vamos comentar agora na questão de letra C, que é pra responder escrevendo. Que são as palavras que aparecem em destaque aí. Quais palavras aparecem em destaque? Problema e tarefa. Problema e tarefa. E aí na letra C, a pergunta é, os substantivos podem ser do gênero feminino ou masculino? Esse verso. Qual é o gênero dos substantivos destacados na sinopse? A palavra tarefa está no feminino e o problema está no masculino. Muito bem, pessoal. Então vocês vão escrever aí. A palavra problema pertence ao gênero masculino. Já a palavra tarefa pertence ao gênero feminino. Professora, botou assim, masculino entre parentes. O problema. Você pode repetir? Vírgula, feminino entre parentes. A tarefa. Sim. Vou repetir aí pra quem pediu. Problema pertence ao gênero masculino. Tarefa pertence ao gênero feminino. Pessoal, como é que a gente faz pra saber se uma palavra pertence ao gênero masculino ou feminino? Artigo. 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 E o artigo. A palavra. Através. O artigo que é colocado antes da palavra. Se for um artigo masculino, significa que o substantivo também vai estar no masculino. Se for um artigo no feminino, significa que o substantivo vai estar no feminino. Por exemplo, livro. Livro é um substantivo do gênero feminino ou do gênero masculino? Do gênero masculino. Porque antes da palavra livro, eu posso utilizar o artigo o, eu posso utilizar o artigo um, o livro, um livro. E eu também posso utilizar palavras como adjetivos, numerais, pronomes, este livro. Então, este indica que o livro está no masculino. Livro, bonito, bonito é um adjetivo que está no masculino. Então, através de várias palavrinhas, não só dos artigos, como também dos adjetivos, os pronomes, os numerais, eles nos dão essa ideia de gênero masculino e feminino. E na letra D, você está perguntando quais palavras antecedem os substantivos em destaque no texto. Quais são? Oia? Oia. Os artigos. O e a. Ô, tia, eu botei eles no floral também. Como assim? Mas, na verdade, aí, você tem que colocar exatamente a palavra que aparece... Então, antes, no caso, antes de problema, aparece o artigo o, olhem lá, o problema. Foi o que fez com que nós chegássemos à conclusão de que problema é um substantivo masculino, né? Pela presença do artigo o. E, antes de tarefa, aparece o artigo a. Então, na letra D, vocês vão colocar os artigos o e a. Pode escolher? Oi? Pedro, você que falou? Eu liguei o microfone sem querer. Ah, tá. Vamos para a letra E. Tia, eu não consigo mais ouvir sua voz. E agora? Eu não consigo mais ouvir sua voz. Aqui, tá ouvindo? Pedro, tá ouvindo minha voz. É a sua internet. Tá bugada. Eu tô. É a sua internet. É a internet de boa. É a internet de vocês. Também. Não é a internet, não, gente. Alguém tá ouvindo? Eu tô ouvindo sua voz perfeitamente. Eu também. Eu também. Porque não dá pra escutar. Também. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nátaly, tá me ouvindo? Tá sim. Letra E. Você vai responder essa. Releia outros substantivos empregados na sinopse. Vingadores, cidade, é de missão, crimes, casa, vilão e hora. Olha, quais desses substantivos são masculinos e quais são femininos? Mentalmente, ou então aí no cantinho da folha, é só você testar qual o artigo que cabe antes de cada palavrinha. Então, vamos lá. Como tem mais de uma palavra no masculino e mais de uma no feminino, vamos organizar a resposta. Primeiro, a gente coloca todos os que estão no masculino e, em seguida, todos os que estão no feminino. Quais palavras estão no masculino? Vingadores, cidade, vilão, crime de vilão. Sou eu, gente! Não sou eu, vocês, não! Pode gritar, mano. Vingadores, cidade, crime de vilão. Mano, quase estourou meu fone e meu ouvido junto. Gente, olha só. Sou eu, gente! É legal que todos vocês participem, mas não dá pra todos falarem juntos. E agora é a vez da Nátaly. Vai, Nátaly, fala pra mim. Obrigada, Tia. É, Vingadores, Peter, crimes e vilão. Certinho. Então, pessoal, pra quem não fez, Nátaly acabou de responder. Os substantivos que pertencem ao gênero masculino são... Ô, professora! Tá, eu não consegui do último dia. Mariana, eu acho que é só a internet. Ô, Tia, o que você tava falando? Eu acho que é só a internet, porque o restante tá me ouvindo. Não é. Minha mãe é que consertou, mãe. Ué, você tá ouvindo ela agora. No meio do que ela. Você tá ouvindo ela agora. É, gente, sua mãe. Vamos lá, então. Voltando, ó. A Nátaly respondeu certinho. Então, vamos organizar a resposta? Vamos colocar primeiro os nomes no masculino, que são... Vingadores, Peter... E vilão, tá? Como nós chegamos a essa conclusão? Testando, né, os artigos antes dos substantivos. Então, essas quatro palavrinhas pertencem ao gênero masculino. Agora, Nátaly, quais são as que pertencem ao gênero feminino? Cidade, missão, casa e hora. Muito bem. Na mesma resposta, pessoal, vocês vão colocar... Cidade, missão, casa e hora. São substantivos do gênero feminino, tá? Ô, tia, eu botei masculino, os dois pontinhos e uma linha. Aí, botei o feminino embaixo. Tá bom. Eu também. Tá, vamos para a página 21. Observe as capas dos livros abaixo. Inclusive, até um desses livros, nós temos, né? Que é o livro de esta classe, Vendedor de Sustos. É. Né? Então, ó, peço para que vocês observem aí a capa de cada um. Embaixo, escreva as palavras que representam o gênero feminino dos substantivos menino, vendedor e boi. Passo, passo. Responde Pedro. Pedro Mesquita. Oi. Oi. Perdão. Eu botei menino, vendedor e vendedor. Certinho. Então, pessoal, página 21, número 2, substantivos do gênero feminino. Menino ficou menina, vendedor e vendedora, boi, vaca, tá? Resposta. Menina, vendedora e vaca. Vamos para o número 3. Nátaly, lê para mim essas duas manchetes que aparecem aí no número 3. Tentraplégico, artista de Sarande, expõe arte local no exterior, população de onças cresce e parte nacional da Iguaçu diz como agir em caso de encontro limitado. Muito bem. Letra A. Como é possível distinguir o gênero da palavra artista? E aí? Como é que é possível saber diferenciar o gênero, na verdade, diferenciar o gênero da palavra artista se artista é um substantivo uniforme? É um artigo. Artista. Isso aí. Então, vocês vão colocar. Sim. Com o uso do artigo, com o uso do artigo antecedendo a palavra. O uso do artigo antecedendo a palavra. Ô, tia, vê se eu acerto aí. Eu botei pelo artigo no início da frase. Sim, mas aí você pode acrescentar o que eu vou falar agora, tá? Vírgula, por exemplo. Desculpa. Vírgula de novo, depois de exemplo. Por que eu estou colocando os dois? O artista e a artista. Porque aqui a palavra é artista. É um substantivo uniforme. O que é um substantivo uniforme? Que possui uma única forma, tanto para o feminino, quanto para o masculino. E a pergunta é, como é possível distinguir, ou seja, diferenciar o gênero da palavra artista? Então, é colocando, antecedendo com os artigos. O, a, na frente do substantivo, tá? Só assim nós teremos a noção se o artista é um homem ou se é uma mulher. Então, com o uso dos artigos antecedendo o substantivo. O artista, a artista. Professora, professora. Um de cada vez. Pode falar o número dois. Oi, Ana Clara. Número dois. Número dois. Menina. Vendedora e vaca. Professora. Fala, Mariana. Primeiro, a minha resposta ficou assim. Da letra A, da A3. Pois antes da palavra artista, vimos a palavra masculino, tretaplégico. Como? Tá, é porque meu álcool também tá ruim. Pois antes da palavra artista, vimos a palavra masculino, tretaplégico. Olha só, através da palavra tetraplégico também, tá, galera? É possível saber que, no caso aí, o artista trata-se de um homem, porque tetraplégico está no masculino, né? Artista tetraplégico. E, tia, você pode passar a resposta da D, porque meu áudio tinha ficado ruim e eu não consegui ouvir. Da D, da A1. Sim, qual que você quer? A D, da A1. Meu áudio tinha bugado, não consegui ouvir nem você nem ninguém. D, de dado. D, de dado. Os artigos O e A, só isso. Eu botei literalmente O e A. Sim. Pessoal, importante aí o que Mariana respondeu no número 3, letra A, tá? Na verdade, a gente reconhece, diferencia, né, se a palavra está no masculino ou no feminino, pelo uso do artigo que antecede a palavra. Porém, nessa manchete especificamente, o que nos diz se o artista é um homem ou uma mulher, é exatamente o uso da palavra tetraplégico. Então, acrescentem isso aí na resposta de vocês. Então, a minha resposta está certa? Sim. Pode deixar com o uso do... Pelo quê, tia? Pode deixar a resposta que eu falei com o uso do artigo O e A também. Mas não deixem de colocar na resposta falando sobre a palavra tetraplégico, que está no masculino. Portanto, artista aí, nós sabemos que está se referindo a um homem. Pô, tia, mas como se escreve? Como se escreve o quê? Essa é a palavra, hein? Tá no anúncio ali na 3. Tetraplégico, número 3. Olha a palavra aí, a primeira palavra. Misericórdia. Misericórdia. Achou? Então. Letra B. Escreva o masculino do substantivo onça. Lembrando que onça é um substantivo epiceno. Então, vai ficar o quê aí? Eu botei a onça macho. Certinho. Onça macho. Muito bem. Podemos passar para 22? Sim, eu já estou na 22. Eu posso ler? Pode. Vai, Mariana. Tia, depois eu posso ler, Tia. Pode. Então, vamos fazer o seguinte. Mariana, você lê as perguntas e Ana Clara lê a tirinha, que ela ainda não leu? Eu queria ler o texto de cima. Não, o texto de cima nós já vimos na aula passada, tá? Nós vamos agora para o número 1 da página 22, que é leia a tirinha dos personagens Sofia e outro e responda as questões. Vai, Ana Clara. Será que os gatos têm sete vidas mesmo? Não tenho nem ideia, mas sei que estou aproveitando muito bem essa aqui. Muito bem. Mariana, lê para a gente a letra A. A resposta do gato, a pergunta do personagem Sofia, contribuiu para construir uma outra tirinha. De que forma o gato está aproveitando a vida na tirinha apresentada? Como esse gato está aproveitando a vida, pessoal? Dormiu. Que nem eu. Dormiu. Ele está dormindo na terra. Que nem eu queria estar nesse momento. Ana Clara. Oi. Lê para a minha letra B. Por que o formato do balão, do gato, é diferente do formato do balão da personagem Sofia? Ele está pensando. Porque ele está pensando. Ele está falando e o segundo ele está imaginando. Inclusive, na nossa aula passada, na aula de redação, na verdade, eu mostrei aqui alguns formatos de balões. Estão lembrados? Sim. Balão de fala, pensamento. Então, o balãozinho do gato é diferente porque ele está pensando, sonhando. Já o primeiro balão, na fala da Sofia, é o balão de fala. Significa que ela está realmente falando aí com outro personagem e não pensando, tá? Vamos para a letra C, que é de escrever agora. Nessa tirinha, aparece somente um gato. Sendo assim, por que a menina utiliza a palavra gatos em sua pergunta? Porque ela está se referindo a todos os gatos. Ela está se referindo a todos os gatos. Muito bem. Ela está se referindo aos gatos em geral, a todos os gatos. Ela não está falando de um especificamente, tá? Ela está falando de gatos em geral. Eu botei assim, pois ela fala de todos os gatos. Sim. Vamos para a tia. Eu coloquei a mesma coisa, só que eu coloquei. Pois ela se refere a todos os gatos, não só o da tirinha. Sim, certinho. Porque, né, parece que ela está se referindo só o da tirinha. É, isso aí. A letra D é bem fácil também, pessoal. Qual dos substantivos abaixo se refere ao coletivo? Lembrando que coletivo é uma palavra no singular que indica um conjunto de seres. Por exemplo, constelação é uma palavra que está no singular. Porém, ela indica várias estrelas. Cardume é uma palavra no singular que indica vários peixes. Então, aí, qual é o coletivo de gatos? Gataria. 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 A palavra no singular indica um montão de gatos, tá? Posso responder a de baixo? Sim. Agora nós vamos tirar a gataria, que nós já respondemos. A quais animais cada um dos outros substantivos coletivos se refere? Pessoal, vamos organizar a resposta. Um. Abelha. Calma aí. Olha só. Vamos organizar a resposta, porque aí são quatro coletivos, né? Retiramos gataria. Então, são quatro coletivos. Vamos começar por Matilha. Quem me pediu para responder? Eu. Eu. Mariana? Sim. Vamos lá, então. Todos juntos. Primeiro nós vamos escrever Matilha, dois pobres. Bom dia, eu vou te escrever em Cardume. Não. Ah, tudo bem. Não tem problema. A ordem... Eu posso responder em chame, tia? Sim. Olha só. A ordem, pessoal, interfere em nada. Quem começou colocando o coletivo de Cardume ou de nuvem, tudo bem, tá? É só acompanhar direitinho a resposta. Eu vou começar por Matilha. Então, Matilha, dois pobres. Responde para mim, Davi. Davi, qual é o coletivo de Matilha? Cães? Cães. Então, Matilha significa vários cães. Muitos cães, tá? Ô, tia, não precisa ser necessariamente cães. Vocês vão escrever cães. Eu botei de... Eu não botei de cães. Botou de quê? Professora, eu posso escrever muito. Hã? Leões. Eu posso responder em chame, tia, por favor. Professora, posso responder em nuvem? Tia, calma. Geralmente, Matilha, utiliza-se mais para cães. Mas vou pesquisar, né? Eu nunca vi sobre leões, não. Mas vou pesquisar para ver se também pode. De repente, sim. Tá? Eu vou pesquisar o lobo. É. Também já... O lobo, não, conta aí. Ó. É. De leões, eu nunca ouvi. Vou pesquisar, tá? Nas gramáticas, nos livros de português, Matilha, refere-se a cães. Tá? Ah, vamos para nuvem. Quem colocou o cardume antes não tem problema, tá? Gafanhoto. Alguém respondeu aí. Eu achei que vocês fossem dúvida nesse. Eu respondi gafanhoto. De gafanhotos. Eu também respondi. Tá? O quê, tia? Qual? Nuvem. Nuvem gafanhoto. Acertei. Quem estava querendo responder cardume? Alguém falou aí. Acho que era a Nathalie. Eu quero responder enxame, não é cardume. Tá certo. Cardume eu citei um exemplo ainda agora, né? Cardume é o quê, pessoal? Eu botei de peixe. Peixes. Muito bem. Nathalie. Enxame. Abelhas. Abelhas. Muito bem. Pode ser. Qual página? Tá? Qual página? 22. Então, pessoal. A correção termina aqui na 22. A 23 é a explicação. Inclusive, nós vimos regra por regra da formação do plural. E a 24 nós já fizemos, certo? Certo. Certo. Sim. Por quem não está presente na aula de semana passada, depois, na plataforma, assista a aula passada para poder fazer a correção da página 24. Então, da página 20 à página 24, fechamos. Já está tudo corrigido. Tá? Que são exercícios referentes à matéria flexão de substantivo. Agora, vocês podem guardar o livro e vamos fazer um exercício de fixação no caderno. Tá? De tudo que nós falamos na semana passada, flexão do substantivo. Então, peguem o caderninho de português, coloquem o cabeçalho do jeitinho que vocês fazem em sala de aula, nome da escola, data de hoje, que é 9 do 6. Muito importante. Escrevam segundo bimestre, porque mais pra frente, né? Se tiver alguma atividade avaliativa, vocês já sabem que é pra estudar daí pra frente. Não precisa estudar tudo. Então, coloquem aí, separando. Segundo bimestre. Tia, quinta vai ter aula? Que dia? Quinta. Quinta vai ter aula? Quinta é feriado, tá? Parece que eu vi um comentário no grupo que nós temos, dos professores, que não haverá aula. Mas amanhã alguém confirma isso pra vocês? Que amanhã eu não dou aula pra vocês. Dô? Não. A próxima vai ser de redação sexta. É, então, no caso, amanhã, vocês perguntem ao professor, né, que vai dar aula. Aí ele confirma pra vocês, tá? Mas eu acho que não vai ter aula quinta-feira, não. É feriado. Já estão com o caderninho aí? Peraí. Já tá no tempo que eu não abro o caderno, eu tô perdida aqui. Não te ouvi, não consegui ouvir. Tem que botar o segundo bimestre? Isso. Data de hoje, disciplina, português, segundo bimestre. Tia, posso usar a caneta colorida, a rosa? Porque eu não tenho caneta azul. Pode. E aí, pessoal? Antes de iniciarmos o exercício, eu quero que vocês escrevam assim. Podem colocar um asterisco ou um pontinho. Nós vamos registrar a matéria que foi dada na primeira semana de aula online. Nós vamos colocar o nome da matéria pra ficar aí registrado e as páginas que nós fizemos sobre essa matéria, tá? Então, após escreverem a data, o nome da escola, a disciplina, vocês vão colocar aí a asterisco ou um pontinho pra destacar e vão escrever assim. Flexão. Flexão. Ô, tia, eu não ouviu. O áudio tava bugando. Depois de escreverem a data, disciplina, segundo bimestre, vocês vão colocar um pontinho, então, um asterisco e vão escrever. Flexão do substantivo. Flexão. Hoje é dia 9 de quente. Do 6. Flexão do substantivo. Aí vão colocar um tracinho ao lado de substantivo. Página 20 a 24. E foram as páginas que nós acabamos de corrigir. Tá? Por que que eu tô falando isso? Que é pra ficar... Eu quero que vocês deixem registrado aí no caderno, porque pra uma eventual atividade avaliativa, vocês já sabem onde está a página, tá? Pra facilitar o estudo. Então, repetindo. Flexão. Flexão do substantivo. Ana Neves, desliga o microfone. Pois é, tem que desligar o microfone. O microfone, Ana Neves. Meu Deus. A gente tá comendo com ela. Ela fala comendo fone. Pessoal, vamos lá. Flexão do substantivo. Página 20 a 24. Escreveram? Sim. Sim. Ok. Quem já escreveu, vai pular uma linha. E vai colocar assim. Exercício. Exercício. De fixação. Estou colocando lá no chat. Exercício de fixação. Eu vou ditar um número. Vou dar um tempinho pra vocês fazerem. Em seguida, nós vamos corrigir e passar pra outro número. Número 1. Escreva o gênero das palavras. Abaixo. A seguir. Escreva o gênero das palavras. Eu estou ditando e escrevendo no chat pra vocês. Já tá lá o número 1. Letra A. Monstro. Letra B. Letra B. Mãe. Mãe. Letra C. Bicho. E letra D. Onda. Quem não conseguiu pegar, é só lá no chat. Professora, você pode repetir toda a frase? É porque meu celular caiu. Mariana, você tá explodindo o meu ouvido. Mariana, Mariana. Não tem. Tá no chat, tá no chat. Olha o texto. Eu estou ditando. Eu estou escrevendo. Justamente que é pra vocês perderem a conexão. Eu não ficar voltando e repetindo. Tá? Então, eu tô escrevendo também. Só que pra mim não aparece. Não aparece nada? Não aparece nada, tia. Não aparece algum. Mariana, você pega seu dedo e clica no chat. Eu sei. Como é que faz, tia, jovem? Mariana? Mariana? Oi, tia. Vê se pra você está aparecendo de exercício de fixação em diante. Não. Não? Tá. Só um tia pra ela. Porque quando sai, o chat paga. Quando sai, o chat deve apagar. Mariana? Ah? Você já escreveu a data, a disciplina, segundo o bimestre? Já escreveu tudo isso? Sim. Conseguiu? Pegou a parte de flexão do substantivo, as páginas? Sim. E aí, depois do meu celular, a videoaula caiu, ficou com 5%. Tá. Então, você vai escrever aí? Exercício de fixação. Pula, Marinha? Isso. Exercício de fixação. Número 1. Enquanto isso, pessoal, vocês vão fazendo, tá? Enquanto eu estou ditando pra ela. Escreva o gênero das palavras a seguir. Posso ditar a letra A, Mariana? Calma aí. Pode ir, tia? Letra A, você vai escrever monstro. Letra B, mãe. Letra C, bicho. Letra C, o quê? B, bicho. Professor, já respondi. Letra D, onda. Eu também já respondi. Já respondi também, tia, já respondi. Também. Também. Vamos lá, então. Quando falamos em gênero, o que eu quero saber sobre a palavra? Se é masculino ou feminino. Se é masculino ou feminino. Exatamente. Então, o que vocês colocaram em monstro? Masculino. 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 Por causa do artigo. É. Um monstro. Um monstro. Monstro feio. Masculino. Mãe. Feminino. 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 Bicho. Masculino. 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 E onda. Feminino. Feminino. Que isso? Lula Leves, por que você tá precisando dela? Meu Deus, Lula Leves. Pessoal, desliguem o microfone. O microfone. Estou contando a resposta. Ela fica com tudo na boca, tia. Ela tá com tudo na boca. No chat. Vocês estão falando muito e todos juntos ao mesmo tempo. Então, ó. Foi. Já coloquei a resposta aí. Posso passar pro número dois? Pode. Pode. Então, vamos lá. Continuando. Número dois. Classifique. Classifique. Pois, substantivos. Pois ou pois? Pois. Artigo ois. Pois, substantivos. Pois. Pode ir, tia. Destacados nas frases a seguir. Ó, repetindo. Porque Maria Eduarda saiu e entrou novamente. Número dois. Classifique. Pois, substantivos. Destacados nas frases. As frases a seguir em comum de dois gêneros, vírgula, sobre comuns. Tia, na frase a seguir. Na frase a seguir. Em comum de dois gêneros. Professora. Oi. É, na vídeo aula passada de português, você lembra que eu tava com um probleminha na internet e teve uma hora que o computador deu problema e eu não consegui mais assistir. Então, eu não tô conseguindo pegar a matéria porque é comum de dois gêneros. Eu não sei o que é isso. Antes de vocês fazerem, eu vou relembrar aqui o que que é cada um, tá bom? Tem lá na plataforma. Vamos lá. Classifique os substantivos destacados. Número dois. Luan, número dois. Classifique os substantivos destacados. As frases a seguir em comum de dois gêneros, vírgula, sobre comuns ou epicenas. Está no chat, pessoal. É só olhar lá. Letra A. Sobre comuns ou o quê, tia? Ou epicenas. Está lá no chat. Rapidinho, tia. Deixa eu só pegar o negócio aqui pra eu copiar. Minha mãe vai pegar. Pode digitar. Ó, na letra A, eu já até escrevi no chat. O cliente reclamou do atendimento. Ponto final. Destaquem a palavra cliente, tá? Só sublinhar. Cliente. Eu posso destacar de colorido? Pode. Tia, tá me ouvindo? Estou. Tá, então não funciona. Letra B. A onça. É um animal. Feroz. Vamos destacar. Onça. Letra C Tudo que eu estou falando Estou escrevendo também Letra C Ninguém viu a criança sair Letra C Ninguém viu a criança sair Vão destacar criança Tia, o que é epicelos? Vou explicar Só um minutinho Vamos anotar primeiro Antes de vocês Fazerem, vou explicar cada um Letra D A vítima foi socorrida a tempo A vítima foi socorrida a tempo Vamos destacar nessa frase Vítima A vítima foi socorrida a tempo A vítima foi socorrida a tempo Vamos lá Letra E A águia A águia Voa Bem alto Vão destacar Águia E letra D F Letra F Desculpa Letra F A apresentação do artista Comoveu Comoveu O público Vão destacar Artista Professora Professora, pode repetir Tá lá no chat Qual que você quer que eu repita Pra eu ver se eu já Já tá lá Agora foi Foi? Agora foi Foi? Vamos lá então, pessoal Olha só Número dois O enunciado é Classifique os substantivos Destacados Em Comum de dois gêneros Sobre comuns Ou epicenos Os três substantivos aí Comum de dois gêneros Sobre comuns E epicenos São substantivos Uniformes Ou seja Que possuem Uma única forma Para atender O masculino E o feminino Tá Então os três São substantivos Uniformes Que possuem Uma única forma Agora o comum De dois gêneros É aquele Em que há a possibilidade De colocar Na frente da palavra Tanto um artigo Do gênero masculino Como o Como o Quanto um artigo Do gênero feminino A Uma Então no comum De dois gêneros Há essa possibilidade De troca Eu posso usar Tanto um Quanto o outro Posso usar o Posso usar a Posso usar um Posso usar uma Posso utilizar adjetivos No masculino E no feminino Já o sobre comum É aquele em que Só vamos poder utilizar Um artigo Na frente da palavra Por exemplo É A testemunha Não existe O testemunha É sempre A testemunha Mesmo que seja Uma mulher Ou que seja Um homem Tá Mesmo sendo um homem Nós vamos utilizar A testemunha Que Então a vítima É sobre comum Isso Porque Você vai usar A vítima Tanto pra falar De um homem Quanto pra falar De uma mulher Eu digo assim Ó É A vítima Do acidente Foi Um rapaz De 30 anos Ou seja Eu tô usando A vítima A é um artigo Do gênero feminino Pra falar De um homem Como posso Também dizer É A vítima Do acidente Se chamava Maria Então eu uso A vítima Tanto para Homem Quanto para Mulher Não existe O vítima Tá É a vítima Então quando nós Não podemos É Utilizar Os dois artigos Um do gênero Masculino E outro do gênero Feminino Quando só cabe Um artigo Na frente Da palavra Significa que o Substantivo É sobre comum Tá Já o substantivo Epiceno É utilizado Para animais Para todos os animais Professora Não Existem Existem Espécies De animais Que Há uma forma Para o masculino E outra Para o feminino Então nós estamos Falando de substantivos Biformes Relembrando O que são substantivos Biformes É quando existe Duas formas Uma para o masculino Outra para o feminino Por isso Biforme Por exemplo Gato E gata Gato E gata Não são substantivos Epicenos Porque existe Uma forma Para o masculino Que é gato E outra forma Para o feminino Que é gata Tá Então gato E gata Não entra Em epicenos Só vão entrar Em epicenos Aqueles animais Que para diferenciarmos O sexo Precisamos utilizar As palavras Macho E fêmea Ao lado Então Jacaré Jacaré Para saber Se é do sexo Pessoal Para o masculino Nós precisamos Colocar Jacaré Macho Jacaré Fêmea Tá Águia É sobre comum Ou epicenos O que vocês acham Pessoal Águia É sobre Epicenos Epicenos Porque é um animalzinho E para Diferenciar Para sabermos Do sexo Nós precisamos Colocar Águia Macho Águia Fêmea Tá Quem já conseguiu Fazer Eu tô fazendo Eu Já sublinhei Não é só Para sublinhar Não Sublinhar Vocês já eram Para ter sublinhado Mesmo As palavras Que eu pedi Para destacarem Agora vocês Têm que classificar Escrever Se é comum De dois gêneros Sobre comum Ou epicenos Mas como assim Você coloca a palavra Embaixo ou em cima Ou no lado Tanto faz A resposta pode ser Do lado Pode ser embaixo Acabei Quem acabou Eu Josias Josias Acabei também Então vamos lá Na letra A Cliente É comum De dois gêneros Sobre comum Ou epiceno Sobre comum Não Comum De dois gêneros Por que que cliente É comum De dois gêneros O cliente É a cliente Isso Eu posso utilizar O cliente E posso utilizar A cliente Lembrem Lembrem Assim Comum De dois Eu posso utilizar Os dois artigos O masculino E o feminino Tá Então eu posso utilizar Tanto um Artigo masculino Quanto um feminino Quando Isso acontece Significa Que a palavra É um substantivo Comum De dois gêneros Na letra B Onça Onça é o que Pessoal Epiceno Epiceno Certo Onça macho Onça fêmea Trata-se de um animal E aí Para sabermos O gênero Colocamos a palavra Nath Ou fêmea Depois da letra A Eu saí da sala Sem querer Comum De dois gêneros Nath Obrigada Letra A Comum De dois gêneros Letra B Epiceno Agora vamos Para a letra C Ninguém Viu A criança Sair Comum De dois gêneros Comum De dois gêneros Reparem Na frente Da palavra Criança Só cabe O artigo Do gênero Feminino É sempre A criança Uma Criança Tá Eu quero falar De um menino Menino Tá jogando bola Na rua Eu vou falar A criança Está jogando bola Quero falar De uma menina A criança Então O substantivo Criança Admite Na frente Dele Somente Um artigo De gênero Feminino Tá Quando nós Só podemos Utilizar Um tipo De artigo É sobre Comum Letra D A vítima Foi socorrida A tempo Sobrecomum Sobrecomum É o mesmo Caso de criança Quando eu falo A vítima Só cabe A Na frente Da palavra Vítima Tá Então Sobrecomum Letra E A águia Voa bem alto Epsé 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 É sobrecomum Ou é comum De dois gêneros Oi Oi O que é de bubô O que é de bubô É comum De dois gêneros Ou é sobrecomum Letra C É Sobrecomum Ah tá Tá E por último Letra F Outra coisa Aí eu escrevi errado Letra F A apresentação do artista Comoveu o público Artista Sobrecomum 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 Comum de dois gêneros Comum de dois gêneros Porque eu posso falar O artista A artista Ou Um artista Eu acertei Eu só respondi errado Tá Então quando Há a possibilidade De troca Do artigo masculino Para o feminino Ou vice-versa Significa que o substantivo É comum De dois gêneros Lembrem assim Comum de dois Vão caber Os dois artigos Um feminino E um masculino Já o sobrecomum Só cabe um Sobrecomum Um Tá Agora vamos Muito bem Agora vamos Para o número Três Como eu já passei Dois exercícios Oi De vinte e vinte e quatro Sim A aula de hoje Ah é? É A aula de hoje É bem extensa Como eu passei O número um E o número dois Referentes A flexão De gênero Que diz respeito Ao masculino E ao feminino Agora eu vou passar Agora eu vou passar O número três Sobre flexão De número Quem lembra? Vamos desligar O microfone Flexão de número É referente A que? Gênero masculino e feminino Número Número Ninguém sabe Ninguém sabe Pessoal O que? Flexão de número O que significa isso? Oi Qual é a pergunta Da letra três mesmo? Hum? Qual é a pergunta Da letra três Escreve no chat Número três Eu ainda não ditei Eu tô perguntando A vocês O que que é Flexão de número Ah, Tati Não sei Quando eu falo Em gênero Eu tô falando Em masculino E feminino E número Número é o que? Quantidade Singular E plural Plural Na semana passada Nós estudamos Flexão Pessoal Muito ruído Eu tô tendo que silenciar Alguns aqui Na aula passada Nós estudamos Flexão do substantivo Quais flexões? De gênero Que significa Masculino e feminino De número Que significa Singular E plural E de grau Que significa Aumentativo E diminutivo Então como eu já Ditei duas questões Sobre gênero Agora eu vou Ditar uma Sobre número Ok? Então número três Leia a lista Dos substantivos Leia a lista Dos substantivos Terminados 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 Ão E pásseos Terminados em Ão O que, Tia? Terminados em Ão Coloquem um Coloquem um tracinho Na frente de Ão Eu estou escrevendo aí Para vocês E passe-os E passe-os para o Plural Está no chat Já estarei Já Para que que esse tracinho? É para mostrar que aí Não é uma palavra É só uma terminação Um sufixo Uma parte de uma palavra É para não ficar solta A gente coloca um tracinho Entendi Então agora, pessoal Eu vou ditar para vocês Em cada letra Várias palavras Várias palavras Que terminam Em Ão No singular E aí vocês vão escrever Na resposta O plural Dessas palavras Lembrando que O plural dos substantivos Terminados em Ão Se dá de três formas Acontece de três formas Muitas vezes O plural das palavras Terminadas em Ão Ficará Ãs Outras vezes Ficará Ãs Já em outras Nós vamos repetir o Ão E vamos acrescentar Apenas um S Então o plural dessas palavras Acontece de três formas Neste número Nós vamos ver quais palavras Admitem É mais de uma forma Mais de um plural Quais admitem Só uma forma Tá? Então vamos lá Letra A Irmão Letra B Pão Estou falando e escrevendo Ao mesmo tempo Letra C Cirurgião Letra D Vilão Letra E Grão Grão Letra F Órfão Letra G Capitão Letra H Anão É essa lista Repararam que todas as palavras aí Encontram-se Termina com E terminam em Ão Sim, já reparei Sim, já reparei S Ou se vai terminar em Ão Ou se vai terminar em Ão Ou se vai terminar em Ão Lembrando que algumas palavras Admitem mais de um plural E aí nós vamos ver isso agora Tá? Algumas aí estão bem fáceis Acredito que vocês Vão conseguir fazer bem rapidinho Tempinho aí pra que vocês façam Professora, já fiz Tudo? Aham Muito bem Estão rápidos Só um minutinho Acabei 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 Mais um tempinho Acabei 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 não, tia Espera um minutinho Mas ela botou a gente bastante no chat Tia, eu terminei Ô tia, eu sei querer eu sair Porque eu deixei meu telefone cair Aí acabou que apertou no botão pra encerrar Pra eu sair Olha só Conseguiram? Sim Bastante alunos já terminaram Vamos lá então, gente Qual é o plural de irmão? Irmãos 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 Então vocês vão repetir a palavra Irmãos Irmãos Essa palavra admite Outro plural Ou só esse Irmãos Irmãos também Irmãs No caso Se fosse feminino Pessoal? Dois Sim Porém O plural É esse Tá? Tanto no masculino Quanto no feminino O plural É feito um atlético Do S Certo? Sim Pessoal Vocês estão com o microfone Ligado E aí Alguns não estão conseguindo Me ouvir Irmão O plural Irmãos Só que no central S Vamos pra letra B Letra B Pão Qual é o plural? Pães Pães Pessoal Microfone Pia Você pode falar Número 2 Da letra A Número 2 Número 2 Letra F A Comunos Dois gêneros Nada Nada Voltando Pessoal Pão O plural De pão Pães Pães Admite Só esse plural Ou a gente pode Colocar outras terminações Eu acho que só é Só esse plural Tá O plural de pão É pã E Resposta está no chat Vamos desligar os microfones Letra C Cirurgião Cirurgião Qual é o plural Cirurgiões 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 Esta palavrinha Admite mais de uma terminação Tá Vocês podem colocar Cirurgiões Ou cirurgiões Então É Mas olha só Eu peço para que vocês coloquem As duas formas Que é para na hora de Estudar para a prova Até mesmo Para o conhecimento de vocês Vocês saibam que as duas formas Cirurgiões São corretas Tá Então Cirurgiões Então Nas palavras Em que há mais de uma possibilidade Nós vamos colocar Quais são as possibilidades Cirurgiões E Cirurgiões Reparem o finalzinho Que é diferente Tá É parecido Mas é diferente Letra D Vilão Vilões 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 Todos Todos Acertaram A palavra Vilão Admite Os Três As três Formas Tá Três plurais Então Eu posso falar Vilões Posso falar Também Vilões E vilões Tá Então Admite os três As três Formas Vilões Acrescentando apenas Um S Vilões Vilões E vilões Pronto Tá lá no chat Agora vamos pra letra E Na letra E eu ditei grão 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 Eu botei grão Grão Eu botei grão 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 Pessoal se vocês falarem todos juntos a gente não vai conseguir ouvir a resposta certa O plural de grão O plural de grão é grão Vocês vão repetir a palavra no singular e apenas acrescentar um S Tá Então ó Grãos Grãos de areia Agora vamos para a letra F Órfão Órfãos Muito bem Órfãos Órfãos Só um plural também, tá? Órfãos Acrescenta-se um S Depois nós temos capitão Capitães 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 Muito bem Acertei Tia, pode ser capitão ou capitães, não? Capitães É a forma mais adequada Capitães Tá? Coloquei aí pra vocês E a última palavrinha qual foi? Anão 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 Anões 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 H H, né? Letra H Anão Admite duas formas, tá? Pode ser anões Pode ser também anões Anões Aliás, anões Anete e meninas Anões Anões E anãos 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 Do mesmo jeito no singular Vocês vão repetir a palavra Aqui está escrito no feminino E outro no masculino, né? Não Não A diferença é só a terminação A diferença é só a terminação Que de on's Você pode usar on's E on's Anões Anão E anãos As duas formas estão corretas, tá? É muito on's On's Este é o número 3, né? Sim Agora vamos para o 4 Número 4 Agora eu vou ditar uma questão de flexão de grau Aumentativo e diminutivo Então vamos lá Número 4 Identifique Pessoal, não é identifique É I Identifique Sem N, tá? Identifique O aumentativo Ou O diminutivo Na forma Tia Oi O da minha irmã tá saindo toda hora Oi O da minha irmã tá saindo toda hora O que que tá saindo? Montaram a ela Fala pra Ela assistir com você Tiraram o som dela É Pessoal Ô tia Tão mutando toda hora O Pedro tá mutando todo mundo As pessoas querem falar alguma coisa importante Vocês vão usar Ativando o som delas Quando a pessoa tiver que ligar Atenção professora E alunos Estou vendo aqui Os colegas brincando De mutar o outro Não desative O microfone Do seu colega Deixa a professora orientar Ok? Estou vendo aqui Tá bom? Deixa a professora Dar aula Dela E cada um Só presta atenção Na aula Vocês não precisam Mexer em microfone De ninguém Tá bom? Tá bom? Obrigado Cada um Ficou me mutando Isso aí que eu ia falar Cada um Mexendo no seu próprio microfone Deixa o colega Porque às vezes o colega Quer perguntar Tem alguma dúvida Tá? Sim E eu daqui Alexandre Ela falou Que mutaram ela Não tem dúvida Pois é Pode fazer isso Cada um Prestando atenção E mexendo no seu próprio microfone Sim Ah, oi Ela falou Que não tá conseguindo Mais entrar É sua irmã? É Obrigada, Miguel Fala pra ela Assistir o que você Pessoal Voltando Número 4 Já escrevi aqui Vou enviar pra vocês Identifique o aumentativo Ou diminutivo Na forma analítica Ou sintética Calma aí Que eu escrevo Um negócio aqui Com certeza Sintética De cada substantivo Das frases A seguir Enviei Já estou escrevendo A letra A Para a gente É sintética Vamos escrever Primeiro Vamos escrever Tudo primeiro Aí antes de vocês Fazerem Eu explico Letra A O pescador Levou Para a casa Um peixe Enorme Já enviei A letra A E a letra B Letra A O pescador Levou Para a casa Um peixe Enorme Letra B Moramos Em uma casa Pequena Letra C Letra C A filhota Que estava Invisível No mar Professora Você pode Voltar tudo Porque o meu Mente parou De funcionar Aí está Eu vou ditar Maria Vou ditar Porque Eu já escrevi Tudo aí Letra D O animal O animal Não Desde o enunciado Deixa eu só terminar Aqui para o pessoal O animal O animal O animal Amedrontou A todos Então pessoal Todas as questões Da letra A A e letra D Estão aí escritas Mariana Oi Número 4 Que você parou Né? É O enunciado Identifique Não Eu botei até o diminutivo Vírgula Continuando então Na forma Analítica Ou sintética De cada substantivo Das frases Calma aí que eu estou em substantivo Das frases A seguir Foi? Foi Agora eu vou colar aí no chat As letras para você Está indo aí Letra A e letra B Letra C E letra D Pronto Pessoal O que vocês vão fazer Nesse número? Primeiro vocês vão Identificar Pode ser sublinhando Ou escrevendo O aumentativo e diminutivo Peixe enorme Por exemplo Tá? Vamos escrever lá Peixe enorme Dois pontinhos Dois pontinhos Vão dizer se está na forma No aumentativo analítico Ou no aumentativo sintético No diminutivo analítico Ou no diminutivo sintético E lembrando O que é a forma analítica E a forma sintética A forma analítica É quando utilizamos Um adjetivo Para intensificar O aumento de tamanho Para intensificar o aumento ativo Por exemplo Casa enorme Casa enorme Eu utilizei o adjetivo enorme Para intensificar o tamanho da casa Já a forma sintética É quando eu não utilizo adjetivos É quando no próprio substantivo Eu acrescento um sufixo Uma terminação Que vai dar a ideia de tamanho Tá? Aumento ou diminuição Por exemplo Casarão Agora eu não acrescentei adjetivo nenhum No próprio substantivo Que é casarão Eu coloquei o sufixo ã Que dá a ideia de aumento de tamanho É uma casa grande Tá? Diferença Casa grande e casarão O sentido é o mesmo Porém quando eu uso Casa grande Tá na forma analítica Grande é um adjetivo E quando eu uso Casarão Está na forma sintética Quando eu não preciso de adjetivo Então a Analítico ou sintético? Pessoal Letra A é o que? Analítico ou sintético? Acabei de explicar Analítico Muito bem Primeiro vocês vão identificar O aumentativo ou o diminutivo Pode ser sublinhando ou escrevendo Tá? Peixe enorme Casa pequena Aí ao lado Vocês vão colocar Se é aumentativo analítico Se é aumentativo sintético Ou se é diminutivo analítico Ou diminutivo sintético Tempinho aí pra vocês fazerem Ô Tino O que é animalço? Hã? O que é animalço? Animalaço O que que é? Animalaço Vem de animal E aí daqui a pouco A gente vai descobrir Se indica um animal pequeno Ou um animal grande Mas pela própria frase Pelo sentido Pelo contexto Já dá pra saber Já sei Pode ir Posso corrigir? Pode Vamos lá então Letra A O pescador Levou para casa Um peixe enorme Primeiro vamos identificar Qual era O aumentativo ou o diminutivo? Aumentativo enorme Enorme Peixe enorme Certo? Peixe enorme Está no aumentativo Indica um peixe bem grande Então aumentativo Aumento de tamanho Aumentativo analítico Ou aumentativo sintético? Analítico Analítico Reparem A palavra peixe Está no grau normal Peixe Porém eu utilizei Um adjetivo Que é enorme Para dar a ideia De aumento Ok? Então Aumentativo Analítico 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 Quando eu utilizo Um adjetivo Para falar Sobre o tamanho De algo Coloquei a resposta Para vocês Vamos para a letra B Letra B Moramos em uma casa Pequena Vocês vão identificar Para mim O substantivo Junto com o aumento Com o aumentativo Ou com o diminutivo Pequena Casa Pequena Pequena Casa Pequena Casa Pequena Está no aumentativo Ou no diminutivo 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 Indica Diminuição É uma casa Pequenina No diminutivo Analítico Ou no diminutivo Sintético Analítico Por que analítico Porque ele usa Outro adjetivo Para Insinuar O tamanho Muito bem Davi Isso mesmo Reparem novamente A palavra Peixe Está no grau Normal Eu acrescentei Um adjetivo Enorme Para indicar O tamanho Desse peixe Peixe Enorme Aumentativo Que indica Aumento Forma analítica Ou forma sintética Analítica Que é aquela Que eu preciso Colocar ao lado Do substantivo Um adjetivo Vou escrever Aqui a resposta Casa Pequena Vamos para a letra C A ilhota Ficava Invisível No mar Mesmo que nós Não saibamos Qual é o significado De ilhota Através do Contexto Conseguimos Identificar Olha só A ilha A ilhota Ficava invisível No mar Ou seja Se ela ficava Invisível É sinal de que Ela ficava Bem pequenina Diante do mar Que é imenso Então ilhota Significa Uma ilha grande Ou uma ilha pequena 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 Tá Então ilhota Indica Diminutivo Diminutivo Na forma analítica Ou na forma sintética Ô tia Meu miti Tinha Sintética Eu acho que é sintética Sintética Reparem Ilhota é o que? Tô falando agora Reparem Eu não utilizei agora Duas palavras Eu não utilizei um substantivo E um adjetivo No próprio substantivo Ilhota Eu acrescentei Um sufixo O que é sufixo, professora? É uma terminação Que indica aumento Ou diminuição Eu acrescentei Iota Que formou ilhota Ilhota Significa Uma ilha Pequena Olhem a diferença Da letra C Para a letra B Na letra B Eu utilizei duas palavras Casa pequena Na letra A Eu utilizei duas palavras Peixe enorme Já na letra C Eu usei uma palavra só Ilhota Eu só coloquei um sufixo Para indicar o tamanho Quando eu uso apenas um sufixo Significa que está na forma sintética Quando eu preciso usar um adjetivo Ficando aí duas palavras Substantivo e adjetivo Aí está na forma analítica Então ilhota Vou colocar no chat para vocês Ilhota Diminutivo Sintético Foi? Na letra D Reparem A letra D Vai ficar parecida Com a letra C O animal Animal Amedrontou A todos O que é animal Animal Grande Um animal Isso aí Isso aí Mesmo que alguém aí não Não tenha o conhecimento Do sentido dessa palavra Animalaço Através do contexto Sabemos que se trata de um animal Grande De um animal Feroz Perigoso Amedrontou Nessa letra D Nessa letra D Eu utilizei substantivo e adjetivo Ou no próprio substantivo Eu coloquei um sufixo Eu coloquei um sufixo Substantivo No próprio substantivo Eu acrescentei um sufixo Que é aço Dando ideia aí de aumento Tá? Reparem que na letra D Assim como na letra C Eu utilizei uma palavra só No próprio substantivo Eu acrescentei um sufixo Quando isso acontece Quando eu utilizo uma palavra só Nela eu acrescento um sufixo Eu estou falando da forma sintética Agora quando eu utilizo um substantivo E ao lado um adjetivo Pra dar ideia de aumento ou diminuição Aí eu estou falando da forma analítica Então letra D Animalaço Indica aumentativo Sintético Estou enviando pra vocês Oi Agora nós iremos para o último número Estou até perdida Vou pro 5 ou pro 6? 5 É pro 5, pro 5 5 5, né? 5 Ó Fizemos Dois números Sobre gênero Dos substantivos Um número sobre Número dos substantivos Que é singular e plural E um número sobre grau Aumentativo e diminutivo O último número Número 5 Eu vou passar Eu vou passar só pra vocês Identificarem O substantivo Lembrando que a aula de substantivo Ainda não era online Era videoaula Gravada antes Então vamos relembrar aqui O conceito de substantivo 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 É uma classe de palavras Variável Ou seja Que admite flexões Que são essas flexões Que nós estamos estudando Tá? E é uma classe de palavras Que tem a função de nomear De dar nomes As coisas Tudo que existe no mundo Não possui um nome Os objetos Os lugares As pessoas Os animais Tudo tem um nome Na gramática A classe de palavras Que nomeia Que dá nome aos seres É chamada de Substantivo Existem vários tipos De substantivos Simples Composto Próprio Comum Primitivo Derivado Concreto Abstrato Eu expliquei Cada um Na nossa videoaula No número que eu vou ditar agora Eu não quero que vocês classifiquem Eu quero só que vocês Identifiquem Que apontem Qual é o substantivo da frase Lembrando que numa frase Pode ter um Ou mais Substantivos E uma maneira fácil De reconhecer O substantivo Numa frase É Olhando a presença Do artigo Ah, professora O substantivo Sempre vem acompanhado Do artigo? Não Tá? Mas essa é uma das maneiras De reconhecer Então se numa frase Uma palavra Estiver ao lado De um artigo O, a, os, as Um, uma Uns e umas Essa palavra Será um substantivo Tá? Essa é uma das maneiras De reconhecermos Um substantivo na frase É que ele geralmente Está ao lado De um artigo Porém ele também pode estar Ao lado de um adjetivo Ao lado de um numeral Ao lado de um pronome Tá? E aí através do conceito A gente também consegue Identificar O conceito É que o substantivo É um nome Nomeia Tá? Então no número 5 Vocês vão escrever Identifique Identifique os substantivos Das frases Das frases abaixo Pronto, enviei Identifique os substantivos Das frases abaixo Letra A Tenho saudades Da minha Mãezinha Já enviei pra vocês Letra A Tenho saudades Da minha Mãezinha Letra B Letra B A menina Passeava Alegremente Letra A Vou fazer uma correção Que eu enviei Tenha Mas é tenho Vamos pra letra C Eu vou tentar Tentar Ditar as mesmas frases Que eu passei pra meia 1 Porém O que que acontece Algumas eu tirei do livro Outras eu tirei da minha cabeça Então eu não lembro Todas A ordem certinha Que eu ditei Tá? Letra C Vou tentar lembrar aqui Olhando aqui pro livro Calma aí Letra C Letra C Esqueci A chave Na porta Letra D Letra D Muitos livros Foram Doados A A Biblioteca Da Escola Letra E Letra E Deixa eu ver Letra E Letra E Letra E Letra E Letra E O Porteiro Anunciou Anunciou O visitante Porteiro Anunciou O visitante Letra E O visitante O visitante Paisa O Porteiro Outra linha. Vou parar na letra E. Ah não, vou botar na letra F. P, Paulo, entrou. Vou parar na letra F. Então, pessoal, vocês vão identificar. Identificar pode ser sublinhando, circulando, tá? Eu quero que vocês apontem quais palavras aí são substantivos. Tempinho pra vocês fazerem. São 11h12. Nossa aula está terminando. Farei a correção e em seguida a chamada. Na hora da chamada, pessoal, deixem o microfone desligado. E só respondam quando eu solicitar, tá? Professor, eu já terminei, já. Muito bem. Terminei. Terminei. Então, posso começar a correção? Pode. Sim. Claro. Sim. Vamos lá, então. Na letra A, é uma dica. Tem dois substantivos. Quais são eles? Saudades e mãezinha? Muito bem. Saudades. Saudades, que é um substantivo abstrato, né? No meio a sentimento. E mãezinha, que está no diminutivo. Acabamos de fazer uma questão aí sobre aumentativo e diminutivo, né? Então, vocês vão sublinhar. Saudades e mãezinha. Letra B. A menina passeava alegremente. Menina e alegremente? Menina e passeava. Só menina, tá? Passeava é feito. Menina. E alegremente é adjetivo. Então, aí, só menina. Estou colocando a resposta no chat para vocês. Letra C. Esqueci a chave na porta. Chave e porta? Esqueci. Chave e porta. Tá? Esqueci, não. Esqueci é verbo. Reparem. Chave está ao lado do artigo feminino A. E porta está ao lado de uma contração. da preposição com o artigo, né? Não deixa de estar ao lado de um artigo aí. O Azinho, ó. Do lado do N. Letra D. Muitos livros foram doados à biblioteca da escola. Dica. Livro, biblioteca, escola. Quem respondeu aí? Eu. José. Aqui está Albino José, né? Mas é... Vamos lá, então. Então, na letra D, eu tenho três nomes, três substantivos. Livros, Biblioteca e escola. Letra E. O porteiro anunciou o visitante. Anunciou o porteiro? O porteiro e... Não, o porteiro e visitante. Porteiro e visitante. Reparem, os dois substantivos estão ao lado de artigos, tá? Porteiro visitante. Letra F. Paulo entrou no carro. Paulo e carro. Paulo e carro. Paulo e carro. Paulo, que é substantivo próprio, nome de pessoa, escrito com a inicial maiúscula, relembrando, todos os substantivos próprios estão escritos com a inicial maiúscula, nomes de pessoas, lugares, nomes específicos, tá? Paulo, carro. E aí finalizamos, certo? Certo? Sim. Certo. Muito bem. Então, pessoal, vocês têm mais alguma aula depois da minha? Não, né? Não. Não, acabou. Não. Então, eu vou me despedir. A chamada aqui. Conforme eu estou chamando, vocês vão respondendo e desligando. Calma aí, você. Calma aí. Calma aí, você. Rapidinho. Ó, beijão pra todos. Que vocês tenham um excelente dia, tá? Fiquem com Deus. E vamos à chamada. Alexandra, tá aí? Cada um responde por si. Vamos lá, Alexandra. Alexandra. Ana Clara. Prevão. Ângelo. Sim. Eu. Sim, se tem um responde, já pode ir. Pessoal, pode. Vamos desligar o microfone. Ângelo, tá aí? Tá. Arthur. Arthur. Falta. Beatriz. Beatriz. Falta. Brian. Presente. Caio. Caio. Falta. Davi. Presente. Felipe Gabriel. Gabriel. Felipe Gabriel. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Ele tava aí, tia. Estava? É. Giovana. Giovana. não está. Gustavo. Gustavo. Gustavo também não? Pessoal, quem não está respondendo, eu tô colocando falta, hein? Isabela. Isabela também não. João Henrique. João Henrique. Saiu? Mas tava aí. Saiu. Josias. Presente. Cailane. Cailane também não estava aí, pessoal? Pessoal, tá saindo todos de responder? Já tava. Já tava. Lucas Miguel. Presente. Luquinhas? É. Maria Eduarda. Saiu. Maria Fernanda. Ela tá aqui. Ela tirou o microfone. Ela saiu agora. Mariana. Miguel. Ele tá. Ele não consegue entrar nas salas. Oi? Mas ele tá. Miguel não conseguiu entrar. Na próxima aula, vou ter que falar, pessoal. É pra responder. Responder primeiro, depois sair. Miguel estava, né? Milena. Não, ele não conseguiu entrar. Quem não conseguiu entrar, Tiago? Miguel. Ah, então. Presente. Tem que ligar depois ou ela resolveu? Ah, Milena, ok. Nathalie. Nathalie tá aí. Pedro Mesquita. Pedro estava, né? Estava. Saiu também. Richard. Estava também. Mas saiu. Tiago. Tiago. Yasmin. Saiu. Ela tava. Presente. Ok. Pessoal. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.